É 43, meu corpo adece, é 43, os progressos aparecem, é 43, assim o grupo cresce, é 43, nosso povo merece. Tem alguém que só quer ajudar, sem querer nada em troca, que só quer se doar, alguém que tem o jeito da gente, mas que é diferente e só quer trabalhar. Esse homem é Paulo Carlesse, um prefeito decente, um futuro que merece. O Carlesse, o nome é trabalho, é renovação, ele vem com a boia-seara e vem pra fazer a transformação. É 43, eu vou com o Carlesse, é 43, o progresso aparece, é 43, assim o grupo cresce, é 43, nosso povo merece. É 43, eu vou com o Carlesse, é 43, o progresso aparece, é 43, assim o grupo cresce, é 43, nosso povo merece. É 43, o progresso aparece, é 43, assim o grupo cresce, é 43, nosso povo merece. 43, o progresso aparece, é 44, assim o grupo cresce, 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 é 44, assim o grupo